Valorize o trabalho artesanal e inscreva-se aqui no canal. Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você tá no meu canal Manualidades da Maris. E hoje eu vou compartilhar com vocês 4 ideias de decoração pra cozinha. São projetos que eu já publiquei aqui no canal, que pra quem tá chegando agora, ainda não viu. Mas quem já tá aqui há algum tempo, vai ser bem legal relembrar. São ideias fáceis de fazer, ressignificando e reaproveitando objetos. Eu espero muito que você se inspire a deixar a sua cozinha mais charmosa e mais bonita. Vem comigo acompanhar o passo a passo. E pra essa ideia eu vou usar essa moldura caixa que você compra em loja de artigos pra artesanato. Essa moldura tem 32cm por 22cm. Só não reparem no reflexo da minha ring light aqui. Eu tinha aqui em casa essas duas colheres de madeira. E elas cabem direitinho dentro da moldura, olha só. Desmontei a moldura e separei o fundo. Eu tinha aqui um pedaço de papel de parede, nesse xadrez super delicado, que parece uma toalha de mesa. Você pode fazer com tecido, com papel de presente e até com guardanapo de decupagem. Usando o fundo como medida, eu cortei então o papel deixando uma margem de mais ou menos uns 2cm. E com o pincel eu apliquei a cola branca. Então eu colei o papel. Retirei as laterais da moldura caixa e pintei de branco. E eu tô usando a tinta PVA branca. Aplico com o pincel e depois passo o rolinho por cima. Passei a tinta também na moldura pra usar como fundo. Fiz uma misturinha aqui com tinta PVA branca gotinhas de pigmento verde e amarelo. Quero chegar em um tom pistache. Comecei então a aplicar a mistura na moldura. Com o pincel e alisando com um rolinho de espuma. E como as minhas colheres de madeira estavam bem velinhas, resolvi lixar pra dar uma melhoradinha. Pra tirar o pó, limpei com pano e álcool. E com o papel já seco, eu cortei o excesso com uma tesoura. Apliquei duas irmãos de verniz acrílico à base d'água nas colheres. Eu queria manter a cor da madeira. Mas se você quiser, você pode pintar de outra cor. Vou usar agora a semente de açaí, que eu tinha aqui em casa quando eu fazia bijuteria. Fui colando a semente de açaí com a cola de silicone líquida, até preencher todo o fundo da colher. Você pode também utilizar grãos, como feijão, arroz, lentilha. Só que o ideal é depois passar uma camada de resina acrílica, pra não apodrecer e não criar bicho. Fiz um laço com palha da costa. Colei as colheres com cola quente no fundo. Colei uma virada pra cima e outra virada pra baixo. Depois foi só remontar a moldura caixa. Colei cantoneiras de arabesco em MDF. E aqui eu tô usando a cola branca. Eu tenho essa xícara guardada já faz um tempão. E ela era a única, pois todas as outras já quebraram. Vou usar também essa caixinha de papelão. E ela tem o formato e o tamanho que eu preciso. Cortei a tampa. Reforcei as laterais com fita crepe. Vou usar o cimento. Vou colocando um pouquinho de água aqui, até ficar numa consistência mais cremosa. Despejei dentro da caixa. Dei batidinhas pra subir as bolhas e assentar a massa. Desse jeito aí que eu tô fazendo. Posicionei a xícara dentro do cimento. E percebam que eu coloquei ela um pouquinho inclinada pra frente. Coloquei dois pedacinhos de mangueira, um de cada lado. Fixei as mangueirinhas com dois espetinhos de churrasco. Pra que enquanto o cimento secasse, as mangueirinhas não saíssem do lugar. Espera secar por 24 horas. Retirei a caixa de papelão. Cortei o restante da mangueirinha com um estilete. E aqui eu resolvi fazer um furo com a furadeira, abrindo o buraquinho da mangueira. Mas se você não tiver furadeira, é só você empurrar com uma chave de fenda. Lixei o cimento com uma lixa fina. Apliquei o verniz acrílico à base d'água no cimento. Passei uma quardinha de sisal pelos buraquinhos, dei um nó e um laço. Não vai embora não, que no final eu vou te mostrar todas as peças prontas. Cortei o excesso da quardinha. E agora é só decorar com plantinhas artificiais ou naturais. Comprei três bases torneadas de madeira. Vou deixar o link para quem quiser adquirir aqui na descrição. E essas bandejas de madeira de tamanhos diferentes na Shopee. O link vai estar aqui na descrição também. O próximo passo foi achar o meio das bandejas e marcar com o lápis. Colei as bases com cola branca. Mas o ideal aqui é utilizar a cola para madeira. Mas como eu estava sem, eu usei a cola branca e deu super certo. Conferindo as medidas com a fita métrica para me certificar que estava no meio mesmo. E essa é a bandeja maior. Vou fazer a mesma coisa com a bandeja do meio, a média. E agora com a pequena, a menor de todas. Esperei secar e montei as camadas das bandejas da maior para a menor. Depois de seco, eu colei bolinhas de madeira, contas de madeira, embaixo da bandeja para fazer de pezinho. Vou usar agora desse puxador de madeira. Eles são super baratinhos. Lixei e colei no topo da minha bandeja. Aqui em cima do torneado. E a partir daqui, cada um pinta da cor que quiser. Eu vou envelhecer a madeira com o betume diluído em água rasa. E faça a sua inscrição aqui no canal. E agora é só compor a decoração conforme o seu gosto. E dá até para fazer decorações temáticas. E para a próxima ideia, para decorar a cozinha, eu vou utilizar duas latas de sustagem. Mais você pode utilizar latas de leite, por exemplo, que tem essa tampa flexível. Eu quero preencher esse espaço aqui, esse círculo aqui do meio. E para isso, eu vou usar o EVA. Vou usar como molde esse copre de vidro, que ele tem exatamente o mesmo diâmetro aqui desse espaço. Risquei dois círculos. Depois eu cortei mais dois círculos, um pouquinho menor que a tampa. E agora eu vou usar a folha de cortiça. Dessa que a gente compra em papelaria mesmo. Risquei o diâmetro da tampa. Cortei com a tesoura. E agora eu vou usar a cola de contato. E eu resolvi usar essa cola, porque quando seca, ela fica maleável. E para quem nunca usou a cola de contato, você precisa aplicar nas duas partes que você vai colar. Tem que esperar secar um pouquinho e depois você junta as duas partes. Porque como a tampa é flexível, um plástico flexível, você vai precisar também de uma cola flexível quando secar. Se não, na hora de abrir e fechar, a tampa pode trincar. Fui então lá colando a rodinha de EVA menor e depois por cima maior. Tentando preencher aqui os degraus da tampa, porque eu quero que fique retinho. E aí foi só colar então o círculo de cortiça. E se você está gostando das minhas ideias, já me deixa aí um like. Cortei os excessos da cortiça. Para fazer os acabamentos aqui do lado, eu medi a circunferência com uma fita métrica e transferi aqui para a folha de cortiça. Marquei a altura da tampa. Risquei com a régua e cortei. Apliquei a cola de contato dos lados e também nas tirinhas de cortiça. Esperei secar um pouco e colei. Cortei a pontinha que sobrou com a tesoura. Fiz o mesmo com a outra tampa. Tirei o rótulo das minhas latas. Protegi as bocas das latas com fita crepe, cortando o excesso com o estilete. Apliquei uma camada de primer em spray. E depois a tinta preta fosca em spray. Vou fazer agora algumas etiquetas. Colei uma fita crepe na folha de cortiça. Isso aqui vai servir como guia para o meu estêncil. E com um pincel petuar com bem pouca tinta preta, Eu escrevi utilizando o estêncil a palavra coffee, que é café em inglês. Eu escrevo palavras em inglês porque eu gosto bastante. Se você não gosta, você pode utilizar palavras em português. Depois eu escrevi sugar, que é açúcar em inglês. E agora utilizando um estêncil de moldura, eu circulei aqui cada palavra. Depois foi só cortar minha etiquetinha. E agora foi só retirar a fita crepe. Como eu vou utilizar alimentos aqui dentro, por essa razão eu não quis pintar a lata por dentro. E colei as etiquetas com a cola quente. Se você preferir, você pode colocar puxadores aqui na tampa. Mas como elas são flexíveis, eu não vi muito sentido em colocar puxadores. Fiquem agora com os resultados dos quatro projetos. Conta pra mim qual desses projetos você vai fazer para decorar a sua cozinha. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar sabendo de todas as novidades que vão surgir por aqui. E eu agradeço demais a sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada. E um grande beijo e até mais.